Olá e bem-vindos ao canal Dinheiro de Dados para mais um Mineiro Responde. A dúvida de hoje foi levantada pela Raquel. A Raquel queria saber como é que a gente faz para poder ter uma lista organizadinha de pesquisadores com seus ID's, que ela quer usar no ScriptLAT, e que esses ID's estejam todos num esquema bem fácil de você utilizar depois de uma busca no Currículo LAT. Ela seguiu a metodologia que eu falei no quarto vídeo que eu produzi para esse canal, que a gente vai repetir aqui rapidamente, para conseguir juntar todo esse material numa página única e salvar esse arquivo. Vamos lá. Bom, para começo de conversa, o LAT está muito bem, obrigado, apesar da migração que eu tive para o novo login. Está tudo certo, não aconteceu nada como eu tinha previsto. Mas você pode fazer, então, a busca dos currículos na página do próprio LAT, lates.cnpq.br, em buscar currículo. A partir daí, se você mudar aqui de nome para assunto, por exemplo, e a gente colocar humanidades digitais, é uma possibilidade de tema. Eu estou dando um curso agora de metodologias para humanidades digitais, então, por isso, a temática veio à cabeça. Se a gente pedir os doutores com isso, você vai ver que o resultado dá 1.361 doutores encontrados. Pois é, muita coisa. Se por um acaso a gente quiser andar página na página, vai ser difícil salvar isso tudo. Então, o truque é, você vai para a página 2, porque aí vai aparecer aqui o método GET, que está fazendo a paginação. A gente tira esse 10 de 10, para botar, dizer que vai começar no 0, e que a gente vai até 2.000, que é mais do que 1.361, se for 10.000, você vai botar 20.000, ou o que seja, né? E, dando Enter nisso aqui, ele vai baixar numa página só os 1.361. Rapidamente, ele vai acertar isso, né? Está vendo que tem aqui um cantinho? O scrollbar começa a ficar apertadinho, conforme ele vai conseguindo baixar tudo, até que ele vai chegar perto desse montante, e estão todos os 1.361 aqui, ok? Pois, muito bem. Agora que eu tenho esse material todo listado, eu vou salvar essa página. E, para isso, basta eu, dentro do meu navegador, pedir para salvar a página como. Esse aqui é o Mozilla, o Mozilla é aqui que a gente encontra, o Save Page As. Pode ser diferente no Chrome, não tem problema, mas você tem que chegar e pedir para salvar essa página. Isso que importa. E eu vou salvar esse conteúdo agora. A gente pode simplesmente salvar como uma página de HTML apenas, porque a gente não quer que ele salve todos os outros arquivos de imagem e outras coisas. Isso é uma coisa importante ser alterada. E aí, você pode botar aqui a forma como você quiser. No caso, eu vou botar aqui, que é Lattes, Digital, Humanidades Digitais. Digitais. E vou botar a Dota em formato alemão, coisa que eu adoro fazer, para poder me organizar depois. 05, 17, ok. Salvei essa página. Estando com essa página salva, a gente pode agora abrir um Notepad, como o Notepad++, preferencialmente o Notepad++ é o mais recomendado para esse, vocês vão ver porquê. Eu vou abrir aqui o arquivo por fora, para depois facilitar para vocês. Pronto. E vou voltar com ele para cá, daqui. Aqui no Notepad++ tem uma opçãozinha, que é essa daqui, que é exibir todos os caracteres, que você vai ver, então, toda a página HTML formatadinha. Se a gente andar por essa página HTML, vocês vão perceber que vai chegar em uma hora e vai começar a aparecer os primeiros resultados. O primeiro resultado é esse aqui. Aqui está o Renan, que fez um trabalho muito interessante sobre Humanidades Digitais. Foi exatamente um levantamento que ele fez durante a tese dele. E você vai ver que vai ter esse JavaScript Abre Detalhe. Essa aqui é que é a palavra-chave para a nossa história. Eu vou copiar ela aqui um minutinho. E a primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou pegar o meu resultado aqui e vou dizer que todas as quebras de linha vão ser eliminadas. Vai facilitar a minha filtragem. Vocês vão entender porquê daqui a pouquinho. Então, eu venho aqui para localizar, substituir. E vou pedir para toda vez que ele encontrar um barra R, barra N, colocando a forma estendida, ou seja, que é o CR e o LF, que ele substitua isso por nada. E eu vou mandar substituir tudo. Isso vai fazer com que todo esse conteúdo vá se juntando, que vai facilitar o nosso tratamento de dados. Ok? A segunda coisa que vai acontecer é que ainda vão ficar esses LFs aqui, que é o barra N. E eu venho para cá, tiro o barra N e mando substituir tudo novamente. Isso vai fazer agora com que toda a minha cadeia de texto fique em sequência direto, igualzinho, ponto a ponto. Beleza. Agora, eu vou pegar aquele JavaScript, dois pontos, abre detalhe, e vou substituir isso aqui por uma quebra agora de linha. E o que acontece com isso? Eu vou mostrar para vocês. Agora, todas as vezes que a gente tiver um ID do LAT, que é esse ID aqui, que começa com K, tem alguns raros que começam com M, ele vai estar logo no começo da linha, o que vai facilitar a minha vida. A segunda coisa que eu vou fazer agora é pedir para ele substituir todos esses casos onde tem um fecha aspas simples, vírgula, fecha aspas simples, e eu vou pedir para ele localizar e substituir isso aqui por uma tabulação, que é o barra T. É a barra invertida, não é a barra assim, é a barra invertida. Vou substituir todos. Ele já substituiu para mim. Depois, eu vou ver que tem um outro caso aqui interessante, que é esse aqui, que é a aspas simples, vírgula. E a mesma coisa, vou mandar substituir e substituir todos. Pronto, pelo barra T. Depois, eu vou ver mais um trechinho aqui, que eu vou utilizar, que é essa outra sequência aqui, que é o vírgula, fecha parênteses, abre aspas, duplas e o maior do que. Localizo, substituo e vou novamente substituir todos. Então, eu já consegui fazer muita coisa aqui. Depois, tem mais um trechinho aqui, que são esse barra A e o barra B maiúsculo. Que eu vou localizar, substituir e mais uma vez substituir todos. Ok. Depois, eu vou andar mais um pouquinho e vou descobrir que tem esse aqui, esse image out e não sei o que, que é esse trechinho aqui. Image out para o Brasil. Vou localizar, substituir. Substituir todos. Vocês estão vendo que eu estou gerando tabulações regulares aqui nesse processo. E por que eu estou fazendo isso? Porque com essas tabulações regulares, eu vou conseguir fazer com que o meu conteúdo fique perfeitamente separado por colunas. Agora, eu vou pegar até perto do Brasil aqui, que é o próximo país aqui. Vou lá, localizar, substituir. Substituir todos. Pronto. Mais uma vez. Então, mais uma vez aqui tem o país e mais uma coisa. Vou agora pegar esse source, data, image, png, base 66. Esse trecho que depois do base 66 começa, ele muda de país para país. Então, a gente não vai pegar ele. Vou mandar localizar, substituir novamente, substituir todos. É um processo que vai assim devagarinho. Mas, se você tem uma quantidade grande, você vai ver que vai ficar bem legal. Ao final desse trecho enorme de texto, também tem um fecha aspas simples até esse primeiro BR. Mais uma vez. Eu vou lá, localizar, substituir, substituir todos. Pronto. E aí, ele vai ter todo um conjunto aqui de informações, que ele vai dizer sobre o currículo em si. E ele vai ter até depois umas relevâncias e umas outras coisas, mas que não são importantes para mim. Está muito bom dessa maneira. Eu já consegui muita coisa. Aí, o que vai acontecer? Esse inicial daqui é um inicial onde você tem a parte do HTML. Então, a gente tem que levar até o início dele, onde vai ter o primeiro registro, e apagar também manualmente. Não tem jeito, senão vai dar zê para isso depois. Então, eu peguei isso tudo, deletei e pronto. Primeiro registro está aqui. E aí, eu também posso ver lá no final como é que está o meu resultado. Também vai ter um finalzinho aqui, que vai ter uns scripts, umas paginações, etc. A gente pode ver que ele vem, 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 vem. Eu acho que não vai precisar não. Está bom o suficiente aqui. Basta selecionar agora isso tudo, copiar, jogar para dentro de uma planilha Excel. E vocês podem ver que já está tudo formatado aqui dentro. Olha que beleza. Tudo formatado praticamente até o final. O que a gente vai fazer agora para finalizar o nosso processo? A gente vai apagar as colunas que não são necessárias. Então, essa daqui é do ID. Se a gente inserir aqui, vai ser o ID. Essa aqui é o nome, mas é o nome com esse underscorezinho que ele usa para juntar. Então, a gente não precisa dela. Posso excluir. Esse aqui é um outro ID que existe para dentro do LAT, que é um ID chamado RHID. Normalmente, a gente não usa para nada. Depois, tem o nome agora completo do pesquisador. Depois, tem esse espaço aqui que não é usado para nada também. Vamos ter dois dados de referência à questão do país, de nacionalidade do indivíduo. A gente pode apagar essas duas colunas. Vou escolher essas duas. Vou apagar também essa daqui, que acho que ela realmente é um ID que não tem sentido para nada. E vai ter também esse dado aqui também, que não quer dizer praticamente budega nenhuma, que é a bandeirinha só codificada em MIME64. A gente também apaga. E vai ter uma última coluna aqui com uma série de informações a respeito do doutorado e de outras coisas. Para você poder separar esse conteúdo, se você quiser, você teria que botar mais uma quebrinha aqui, que fica basicamente onde tem o tal do LI. Isso aqui. Bastaria ter substituído isso aqui para uma tabulação também. Se você tivesse substituído, você também poderia limpar e tentar aproveitar esse conteúdo aqui. Mas, de vez em quando, você vai ter esses casos, como esse aqui do pesquisador de produtividade e umas outras coisas. Então, essa área daqui é um pouco mais difícil de você limpar. Mas a nacionalidade, o nome e o ID é muito fácil e você consegue por aqui. A partir daí, o tratamento de dados que você quiser fazer do jeito que você preferir. Ok? Bom, eu acho que para esse vídeo rápido de hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem dúvidas, também é só deixar aqui nos comentários. Tá bom? Deixem um like no vídeo, compartilhem o canal. Um abraço a todos e até a próxima.